Uma pessoa ficou gravemente ferida após se envolverem em um acidente entre essa carreta e uma motocicleta. A batida aconteceu no sábado à tarde na rua Pioneiro Camilo Bula, entre Maringá e Sarandê. Giovanni Rodrigues de Oliveira, de 20 anos, que pilotava a moto Titã, colidiu de frente com a carreta. A batida foi tão violenta que a vítima teve fraturas graves e ficou inconsciente no local e precisou ser socorrida rapidamente pelo SEAT. O médico do SAMU também esteve auxiliando no socorro a vítima que, na sequência, foi levada para o pronto-socorro do Hospital Metropolitano. Como solicitado para essa ocorrência, onde uma vítima, condutora da motocicleta, se encontrava inconsciente no chão, né? Deu de frente com o caminhão, apresentava várias fraturas pelo corpo e agora está com os cuidados do médico. A vítima inspira muitos cuidados e arrisca a vida, sim. A vítima inspira muitos cuidados e arrisca a vida, sim.